Bondinho pra você que acabou de receber aquela boa notícia que tá esperando um bebezão, você que tá com aquele barrigão bonito, gostoso, precisa montar um enxovalzinho completo, pode correr pra cá. É loja de fábrica e tem toda a variedade que você precisa. Tem os kits coordenados, cobertor, as roupinhas, tem pagão, mijão, as fraldinhas de boca, sapatinhos, meinhos, tudo, tudo e obviamente com preço muito legal porque é uma loja de fábrica. A gente vai dar alguns exemplos de promoções que você separou pra essa semana, né Angela? Isso, essa semana. Vamos começar aqui, olha, o conjunto estampado, tem tamanhos PMG, isso? PMG e é moletom flanelado. Olha só que graça. Quanto? R$7,99 o conjunto. R$7,99, olha, com essas duas peças. Aqui você tem o macacão em soft, que é super gostoso, tipo cobertorzinho, né? Olha que delícia. R$5,99? R$5,99, com todas essas cores. R$5,99, PMG. PMG, olha só. Quer só o blusão? Tem blusão com o capuz, várias cores e também tem sem o capuz aqui, né? Também com várias cores. Olha que lindo. PMG também, R$5,99. R$5,99. Dá uma olhada neste macacão. Aqui tem o feminino e o masculino, né? Isso. Macacão meia malha, também tem muitos modelos pra você. Olha que graça. Não mais lindo do que o outro. Quanto? R$4,99 cada um. Olha, toda essa qualidade por um preço muito legal. Agora, tem aqui os bores, tá? Que é muito prático agora pro Meneia, né, Angela? Aqui você tá fazendo 3 por 10 reais. 3 por 10 reais. E também tem uma variedade muito legal. Também variedade, tamanhos PMG e 1, 2, 3. Aqui no bore. São esses maiores. Compras acima de R$50,00, você vai poder dividir em 3 vezes sem juros. É muito legal. Mamãe, corre pra cá que você vai fazer excelentes compras. Vai dando uma olhada na variedade que você encontra enquanto eu passo o endereço. Rua Honório Maia, 447, uma travessa na Antônio de Barros, próximo ao metrô Carrão, tá? De segunda a sábado, das 9h às 18h. Domingo não abre. O telefone pra você é o 294-7819. Bondinho com toda a variedade que você, mamãe, precisa. Certo, Angela? Apareço. Bem.